Após 5 anos, Wagner Lopes está de volta ao Tricolor. Na tarde desta segunda-feira, o treinador se reuniu com o vice-presidente Oswaldo Festucci e também com o executivo de futebol Léo Franco para iniciar o planejamento de 2020. O novo comandante chegou pela manhã no estado de Santa Cruz e logo depois conheceu por completo a Arena Eurobike. Lopes vai dirigir o Botafogo pela segunda vez na carreira. Na primeira, em 2014, o Tricolor terminou a primeira fase do Campeonato Paulista na liderança de seu grupo. E parou nas quartas de final. No total, ele conquistou 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. 5 anos depois, de volta ao Botafogo, de volta ao estado de Santa Cruz. Como foi esse acerto com o Botafogo, o planejamento para 2020? Foi rápido. Eu fiquei muito feliz com o convite de poder voltar. Estou muito feliz já começando essa nova etapa de trabalho. Fizemos, em 2014, um grande trabalho, feliz de poder estar de volta e motivado também. A proposta veio, o acerto foi muito rápido e estou muito feliz de estar aqui. Quero fazer o meu melhor para a gente voltar a repetir aquele bom futebol que nós apresentamos aqui em 2014. Seria continuidade de um trabalho que foi interrompido durante 5 anos e agora continuar esse trabalho? É um recomeço, né? É um recomeço, é a montagem, é a remontagem do elenco. É pegar o que a gente tem de melhor dentro da nossa característica de jogo, de ser ofensivo, de buscar o gol. Querer desenvolver um trabalho, eu acredito que são processos, você precisa pegar o jogador com potencial e desenvolver isso. O modelo de jogo também não é de uma hora para a outra. Mas eu acho que é um recomeço, sim, e a gente espera contar com a ajuda e o apoio de todos para essa retomada. O Wagner, seu nome foi uma unidade no Botafogo para os torcedores. Assim que a gente anunciou o Wagner Lobos é o novo treinador do Botafogo, todo mundo aplaudiu, podemos dizer que 100% ali foi favorável. Como você vê isso? O nome que você deixou em 2014 aqui, por causa do trabalho que você fez, muitos consideram aquela equipe a melhor depois de 2001 até hoje, de 2014. Como você vê esse processo, carinho que a torcida tem com você? Eu fiquei muito feliz. A gente não tem muita dimensão disso, a gente só fica sabendo nessas situações quando volta. Eu acho que aquele time era um time muito competitivo, um time que se comprometia, um time que todo mundo de barriga vazia, todo mundo querendo escrever a história no nome do Botafogo. Então a gente espera com esse mesmo intuito, com essa mesma ideia de buscar no mercado o que tiver de melhor para que a gente seja bem representado. E principalmente porque o nosso torcedor sinta orgulho do nosso time. Em 2014, quando você chegou aqui, a meta, se eu não estiver enganado, era permanecer no Campeonato Paulista na Série A1 e conquistar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. A vaga não veio por causa do empate da Penapolência contra o São Paulo e a classificação da Penapolência. Hoje a história é diferente, né? Hoje o Botafogo está numa Série A1 do Paulista, igual pela vez, e numa Série B de Brasileiro. Qual o planejamento para 2020? O que pode ser esperado desse Botafogo? Bom, em primeiro momento eu queria parabenizar toda a diretoria, não só do Põe, mas da Série A também. Fiquei maravilhado de ver a infraestrutura que foi montada aqui, a reformulação do estádio, está tudo muito bonito. E é claro que a gente precisa ter muito cuidado com as expectativas. Nós precisamos ter os pés no chão, saber que hoje no futebol brasileiro está muito difícil, não só a parte financeira, mas a gestão de tudo, não é fácil. Então a gente tem que ter cuidado com a expectativa, mas saber que a tradição do Botafogo tem que ser mantida. Você tem que ter um time forte, um time guerreiro, para poder não só competir, mas principalmente no segundo semestre buscar o objetivo maior, porque obviamente todo mundo quer subir, todo mundo quer a Série A. Então eu venho com essa vontade de dar o meu melhor, de buscar organizar da melhor maneira possível. O Wagner sozinho não consegue nada, o Wagner vai precisar da ajuda de todos, de toda a família Botafogoense. A gente sabe de todas as dificuldades, o Campeonato Paulista é dificil, na Série B a mesma coisa, mas a gente espera com humildade, com muito trabalho, com a ajuda de todos, fazer um grande trabalho e buscar os objetivos traçados pela diretoria.